Vamos lá então, let's go, let's start, let's start today, vou começar com how are you today, alright, how are you today, vamos lá, com how are you, vamos aqui, how are you today, eu já vou mudar a cor da minha lousa, acho que eu vou colocar ela de today, vou pôr ela de blue, that's good blue, né, that's nice, pronto, blue board, blue shine, Hello, 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 vamos começar então, Enzo, how are you today, Enzo, super, hiper, mega, excited, excited, because, why, que sabia que existe sorvete de milho, really, that's delicious, I already ate one, that's very delicious, você já comeu, you did it, you eat, that's good, eu gosto de ice cream, I really like ice cream, ó, minha star tá ficando boa, hoje não ficou tão boa assim, deixa eu mudar, let's put it again, a star, ó, agora ficou legal, that's a nice one, I like my star today, that's good, how are you today, Julia Araújo, how are you today, Julia, I'm a Pokémon, it's a Pokémon, this one, do you like Pokémon, do you like it, what is it, what is it, that's good, that's nice, that's so many nice, this is a Pokémon, that's good, who gave it to you, can't you dare to see a toy, this toy for year, hein, Julia, quem te deu esse toy? Bom, a minha mãe te apete de lá e fude, oh, I understand, alright, e how are you today, como você tá, sorry, excited, Julia, how are you today, eu não te ouvi, você tá excited, 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 alright, tudo bem, ok, and how are you today, Mariana, how are you, Mari? Excited, excited, because, why? ok, because, why? that's good, what did you play with your sister? what did you play? de mamãe filhinha que legal isso é muito bom Mari isso é muito legal como você está hoje? Yasmin como você está? que legal claro que você está emocionada porque você está bonita hoje você parece maravilhosa eu amo pode você dar uma máscara? eu quero uma máscara dessa eu realmente quero essa máscara vou usar minha máscara normalmente eu não sei onde minha mãe comprou mas foi ela que comprou ainda comprou uma roupinha junto que legal que legal que legal e aí eu peguei um óculos comum e coloquei como você está hoje, Carlos? sad ah why, Carlos? why are you sad? foi lá perto do trabalho da minha mãe que é no Bucantan ok, good hein, Carlos? why are you sad? é que eu machuquei minha barriga oh my god this is very sad você pode tomar o remédio you can take a medicine né? to fix your belly I think ok Lucas Neto how are you today? eu tenho duas coisas two things all right excited excited agora eu vou perguntar eu vou perguntar duas coisas eu tenho uma mágica pra fazer you so you can do it vamos lá então você fecha o olho I need to close my eyes like this? all right isso, fecha o olho ok I'm gonna close it pode ah, deixa eu ver eu acho engraçado pode abrir pode abrir uh what is it? olha o meu cabelo oh my god look at your hair Jesus you look so different wow é que eu preciso fazer isso wow this is very good that's amazing e agora agora a próxima agora a próxima é você você fazer uma piada me? I don't know how I don't know jokes eu não sei piadas I don't know eu não vou fazer uma piada tá bom então você pode fazer olha o que que o cavalo falou pra o coelho o que o horse disse pro rabbit eu acho que ele falou assim rabbit cadê as minhas cenouras? não? não não então ele falou assim rabbit cadê o meu chocolate? não agora eu tenho que falar o que? aí aí o o ele falou assim eu comi todas as suas cenouras eu fiz a piada haha that's good comi todas as suas cenouras that's good I like it very good gostei dessa piada I like it very nice eu quase acertei ela Luca how are you today? Luca Luca super mega excited excited all right because sabe por quê? porque hoje eu fui na doutora e ela falou que eu não posso comer doce ah that's bad tem que fazer exercício e eu tenho um videogame aqui em casa é de criança pra dança e é pra fazer esporte aham that's good all right and you are going to dance agora você vai dançar não é? understand ok good não, eu vou jogar com a minha mãe porque a minha mãe também tem que fazer isso tem que fazer exercícios good understand all right muito bem all right good que ainda não foi Júlia Ferreira how are you? eu tenho duas perguntas pra perguntar all right you can do it a minha mãe comprou essa bala that's good e a minha mãe me deu esse macaquinho that's nice but how are you? como você tá? how are you? happy 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 all right muito bem Gabi how are you today Gabi? excited sabe por que Tite? because porque meu pai tem uma loja daí eu vou começar a trabalhar nela e ele já montou a camela elástica aqui em casa that's amazing you have a jumpy jump something to jump and you already use it that's very good Gabi that's nice vamos lá então guys hoje attention a gente vai ver uma music antes de começar a aula we are going to see a music tá bom? teacher pode dançar não essa pode dançar Mari this is not to dance it's just to listen ela é calminha ela não é pra dançar all right ela é bem calminha guys mas ó prestem atenção attention on the movements ok nos movimentos que o bonequinho vai fazer ó ele vai fazer com os dedos one little finger one little finger vocês já ouviram essa música? all right ô teacher deixa a gente dançar não essa não é de dançar Ju essa não é essa é só pra ouvir all right vamos lá one little finger one little finger one little finger tap 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 point your finger up point your finger down put it opa on your head nose 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 one little finger one little finger one little finger one little finger tap 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 point your finger up point your finger down put it on your chin chin tap 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 One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your leg, leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap, 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 tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your foot, foot, put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm, put it on your chin, chin. Put it on your nose, nose, put it on your head, head. Now let's wave goodbye, goodbye. That's it. Head. Olha só, guys. Vamos fazer sem a música. Teacher vai mostrar e vocês vão ter que apontar, claro, né? Here, guys, ó. We have... No, not today. Hoje não. Só one music, just one. Olha só, guys. Então todo mundo tem um little finger. Cadê o little finger de vocês? Põe aí na câmera. O little finger. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Olha só, a gente vai pôr o finger up. Todo mundo com o finger lá em cima. Finger up. Finger up, up, up. Finger down. Lá embaixo. Finger down. Agora a gente vai pôr o finger, ó. Only your head. Only your head. One little finger, one little finger, one little finger. Tap, 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 tap. Point your finger up. Point your finger down. Put on your head. Oh. On your head. Point your finger now, ó. Put on your nose. On your nose. Here. Put on your chin. Tim. Olha o seu chin. É o queixo, gente. O chin. Aqui, ó. Put on your arms. Here. On your arms. Good. Put on your legs. Cadê? Todo mundo colocando na leg, que eu quero ver. Put on your legs. Isso, yeah. Good, yeah. Very nice. Put on your legs. Very good, Cadu. Now, put on your foot. Põe agora lá no pé, guys. On your foot. Put your finger on your foot. Muito bem. Very good. Muito bem, Carlos. Agora eu quero que todo mundo coloque o finger. Deixa eu ver. Põe o finger no mouth. Here. Finger on... On your eyes. Oh, my God. Cuidado, hein? Pra não colocar o dedo dentro do olho. Be careful. Tá com toda a força. Yes. On your eyes. But on your ears. On your ears. Agora eu quero que todo mundo coloque. Put your finger. Passa no banheiro. Yes. Go there, Gabi. Put on your... Shoot. Here. Oh, my God. Lucas não tem. Lucas não tem tooth. Né, Lucas? Na frente. That's it. Good. Muito bem, guys. Very good. Vamos pegar o book e vamos ver todas essas partes do corpo, alright? Let's get your books. Here. Page. One, three, two. One, three, two. One, three, two. One hundred and thirty-two. One, three, two. One, three, two. Two. Alright. Olha só, a gente tem várias partes aí da mulher incrível. Tem o hair. Here. Hair. Eyes. Two. Nose. One. Mouth. Two. One, three, two. One, three. We have here are the arms. Look at the arms here. The legs. The foot. The head. A gente vai ter que colocar os numbers aqui, ó. Então tem aqui a belly, que é a barriga da mulher incrível. The Mrs. Incredible. A belly. Qual que é o número da barriga da Mrs. Incredible? What is the number? One. A barriga dela. Number one? Não é number one. É number three. Isso aí, Carlos. Eu já tinha falado. Number three é a barriga belly. Belly, belly, belly. Very good. Qual que é o número das legs da Mrs. Incredible? Qual que é o número das legs dela? The legs. Five. Five. Five E. Very good. Number five is the legs. Very good. Number five. Legs. What is the number of the arms? The arms of Mrs. Incredible. Qual é o número dos arms? Number? One. One. Perfect, Carlos. Number one. Agora, qual é o número do corpo inteiro da Mrs. Incredibles? The all the body. All the body. Two. O number two. That's it. Number two. E por último ficou, what is the number of the head? Oh, this one here. O number four, né? Number four, Carlos. Perfect. Number four. is the head. Head, shoulders, knees, and toes. You remember? Head, shoulders, knees, and toes. Knees and toes. Então, tem aqui a belly, a barriga, the belly, the arms, os braços, the legs, that's one here, oh, the legs, the head, and the arms, I think, né? Agora, a gente vai usar o lápis de cor, ok? Get, pode pegar a canetinha ou o lápis de cor, ok? Vamos lá. Olha só. Eu quero que todo mundo pegue o pêncil ou a marker red. Todo mundo com a marker red. Ou pêncil red. Pêncil or marker. Red. Color red. Everybody get red? Todo mundo vai circular de red. A head da Mrs. Incredible. Aonde que está a head da Mrs. Incredible, guys? Oh, remember. No toco. Head. Ô, Lucas, color red. Ready. Com a color red, a gente vai circle the red. Olha só, até rimou, né? Oi. Pode ir no banheiro rapidinho? Pode, Gabi. Já falei que pode. Quem é que está falando, Gabi, né? Vai lá. Então, everybody com a color red vai circle the head. The head of Mrs. Incredible. Aqui, ó. Head. Todo mundo. Ok? Então, vai pegar lá a color red. E vai circle, ó. The head. Com red. Agora, todo mundo vai pegar o yellow. O teacher. Oi. Mas, então, é pra circular a cabeça? Isso, com a color red. Não é green, Lucas. Color red. É um amarelo que eu tenho que é muito escuro. Tudo bem. Agora, vocês vão pegar o yellow. Não faz mal se não tiver red, guys. Tudo bem. Não faz mal, Lucas. Você fez com green, não tem problema. Tá bom? Faz pepinho aqui, na verdade. Vamos lá. Agora, com o yellow, tá, Lucas? Get the yellow. A risa, a gente controla, a gente preserva. Sim. Oi, Mari. Sorry, Mari. Te mutei. Pode ligar de novo. Eu fiz um risco. Você fez um risco? Eu não circulei a cabeça da... Tudo bem. Mas você fez um risco na cabeça? Então, tá bom. Teacher. É tipo a circular a cabeça da Super Incrível? Sim. Da Mrs. Incredible. Com a color red. Ah, eu circulei o robote também. Do robote? Tudo bem. Não tem problema. Eu sou a mulher que gosta de casa, não. Ok? Agora, com o yellow, guys. Com o yellow, we are going to circle the foot. Where is the foot of Mrs. Incredible? Yes, Lucas. That's it. The foot, using E, yellow. Sorry, Lucas. Liga o microphone. Mas são os dois ou são os pés dos pés? É, os pés dos pés. Porque esse pé é muito pequeno. That's it. The foot of Mrs. Incredible. Here, guys. The foot of Mrs. Incredible. Oi. Júlia, seu microfone tá desligado. I can't listen to you. Júlia Ferreira, não tô te ouvindo. Você tem que ligar o microfone. Pronto. Oi, Lucas. É que às vezes eu entendi errada a cor. Não, yellow. É em inglês. Mas eu peguei. Eu peguei o yellow. Tá bom. Alright. Vamos agora usar o blue, guys. Blue. Blue tem. Blue tem. Blue, blue. We're using blue. A gente vai circle. We are going to circle The legs of Mrs. Incredible. The legs. What is a leg, guys? Braço. Não, não, não. Ternas. Ternas. The feet. The legs of Mrs. Incredible. Using blue. Here, guys. The legs. Eu vou fazer uns quadrados aqui, ó. Dá pra entender. Eu não vou nem circle. That's it. The legs of Mrs. Incredible. Using blue. Vocês podem fazer o contorno dela também, né? It doesn't matter. Okay. Agora a gente vai usar o pinky. Pinky, guys. I love it, pink. So, get pink. Alright. Pink. Let's get to the pinky color. And using pink, We are going to circle The arms of Mrs. Incredible. Arms of Mrs. Incredible. The arms using pinky, guys. Here. And here. The arms of Mrs. Incredible Using pink. Pink. Ela não tem pinky. Forte. Oh, gente. Usa lá. Ela tá usando. Eu falei pra... Alright. Pinky using For circle. The arms. Os braços fortes Da mulher invisível. Ela não é tão forte, né? O Senhor Incrível Que é forte. Let's see. O braço dela é tão forte Sabe pra quê? Pra ficar um elástico. Pra ficar um elástico. That's it. Mulher elástica. That's it. Yes. Everybody circle As well. We're using yellow, blue, Pinky and red. Oi. Eu não falo com a barriga. Não falo com a barriga. That's it. It's the last one. The last. Alright. E com a color green. A green. Na cabeça. The belly. A barriguinha. That's it. The belly. Vou por aqui, ó. Vou até pintar O meu green assim, ó. Que aí não dá pra ver O pink. The green. We are going to circle The belly. Alright? That's good. Belly using green. Okay? Finish, everybody. Vamos pro próximo exercise. Let's go. To make it The robot. Yeah. Robot. 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 Peraí, guys. Robot. Vamos. Deixa eu pôr aqui. Achei, já. Aqui, ó. Robot, guys. Vamos lá pra page do robot. Olha só, a gente vai ter que contar, guys. We need to count. Vamos por numbers agora, ó. Quantas cabeças? How many heads these robots have? Não falem, ok? One. Já falaram. Alright. One. So, put number one here. Quantas pernas? How many legs these robots have? How many fingers? Nossa, essa é difícil, hein? Quantos dedos? How many fingers these robots have? Ok? Remember that. Ateixe. Remember que ele só quer saber os dedos da mão, ok? Os fingers. Não são os toes. Os toes são os dedos do pé. Os fingers, os dedos da mão. São duas pernas. Não. E ação mais legs. São mais de dois. Quantos arms, ó? How many arms? Ateixe. Vocês estão fazendo silence. Ateixe. Deixa eu explicar. Wait a minute. Guys, ateixe. Ateixe. Aqui, ó. Quantos arms have these? Quantos braços, ó? How many arms? Alright? E aqui, how many legs? Three. Ok. Não fala a resposta agora, guys. Wait. Feet. Quantos pés tem esse robot? How many feet have this robot? E quantos toes? Quantos dedos do feet, ó? Quantos dedos do pé tem o robot? Ok? How many feet have this robot? Então, vamos contar. Vou dar um tempo pra vocês terminarem. Alright? How many feet has this robot? Finish? How many head? How many legs? Alright. How many fingers? Lembrando que os fingers ficam na mão, is on the hands, e os toes is on the feet. Ok? Dá oito. Oito dedos? Não sei. Ah, falei pra não falar a resposta agora. Wait. Guarda aí. É um secret. Secret. Oito? Oi. Pode fazer os números de canetinha também? Eu acho que é melhor fazer de lápis. Vai que você erra. Né? Faz assim, ó. Sabe como? Faz de lápis. Melhor. Faz de lápis. A gente vai pintar o robote, aí você pode usar canetinha. Tá bom? Sabe como tu faz? Faz bem clarinho de lápis. E depois faz com canetinha por cima. Mas a gente vai pintar o robote depois. Então, tá tudo bem. Então, pode usar canetinha depois. Vamos corrigir, guys. Atenção. How many heads, ó? How many heads have this robot? How many? One. One. That's it. One head. Tá aqui, ó. Right? How many legs have this robot? Four. Four, ó. Tenho aqui, ó. Two. Pode usar essa canetinha? Júlia, não é pra usar canetinha agora. Falei que não. Agora não. Ok? Depois. Depois. Na resposta, nos números, é de lápis. Tá bom? E o outro é mais. Vamos lá. Calma, Lucas. How many fingers? Quantos dedinhos da mão, ó? How many fingers have this robot? Nine. Nine. Vamos contar, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine fingers. Nine fingers. Quantos arms? How many arms have this robot? Three. Three. Three arms. Very good, De Lucas. Aqui, ó. One, two, three. Three arms. How many feet? How many feet? Four. Four. Será que é four? One, two, three, four. That's it. Four feet. How many toes? How many toes? Ten. Ten toes. Será que é ten? Ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. That's it. Ten. Muito bem. Acho que tem tempo e agora a gente vai pintar o nosso robot. Ok? Vamos lá. Ó, já dei uma dica pra vocês das cores que a gente vai usar. I will. Don't remember. Oh, yes. Então, vamos todo mundo pintar head. Everybody color the head using using green. So, head will be green. Ô, Tietchan. Oi. Mas pode pintar com canetinha ou? Oi, pode pintar com canetinha. Ó. Tá. Head will be green. Ok? Acabei comigo. Tietchan. Oi. Pode pintar uma caneta com quatro cores. All right, Ju. That's beautiful. Very good. Prenda a cabeça inteira até os dentizinhos? Pode ser, yeah. Eu pintei tudo. Se você quiser pintar só metade, no problem. You can choose. All right? Aí a gente vai pintar todas as legs, guys. De red. All the legs. Red, ó. Red, red, red e red. All the legs, red. Ok? All the legs, red. All the fingers, todos os dedinhos da mão, all the fingers, with yellow. Eu vou pintar assim, ó. Yellow. Yellow. E yellow. Oi. Que cor vai pintar a mão? Hand. Não tem cor. Pode escolher qualquer uma. You can choose because don't have color here. Eu vou pintar tudo de yellow, Carlos, ó. Se você quiser fazer igual. Eu também vou. Né? Melhor. The fingers and the hand, yellow. Can be. The fingers and the hand. two, three, four, five, six, seven, eight, nine. All right? Ok? Agora a gente vai pintar todos os arms, guys. Todos os braços de blue. All the arms with the blue. Vou pintar com blue escuro. Vocês podem ver. Mais clarinho. Opa. Blue. Blue. Yeah, não consegui achar o blue escuro, mas tudo bem. No, can be the light blue is not a problem. Pode ser o blue claro, não tem problema. Agora a gente vai pintar. We are going to color all the feet, todos os pés, all right, guys. All the feet with pink. Pinky feet. Pink. 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 All the feet pink. Sem pintar os dedos, all right? Just the feet. Just the feet pink. the toes. É porque os dedos eles estão juntos. That's odd. So be careful, ó. Os dedos do pé, the toes. A gente vai pintar eles de orange. Olha como ficou o meu robot. That's it. Or. Ficou bem colorido, né? This is a good robot. Nice robot. I like it. Só faltou só faltou todo o corpo. Yes, o corpo a gente não pintou, né? You can color whatever you want. Pode pintar da cor que quiser o body. A gente pode pintar o corpo? Yes, yes, don't have a color, so you can do it. finish everybody. Oh, no, no, no. I think it will be very beautiful. Oh, yeah. something. Everybody finish. Oh, no, 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 That's it. Let's go. So, let's go. demora. Demora porque é porque ele tem é que ele tem várias pernas e tem vários braços. A lot of arms and legs. Yes, very, very good. Oi. Quer ver como ficou o meu? I want it, yes. Let me see it. That's beautiful. That's so much good. I love it, your robot. That's beautiful. O seu também ficou bem bonito. Ficou, né, Carlos? Eu vou pintar o corpinho dele de... Vou pintar o corpo dele de black. Já que eu não usei black, ó. E o meu vai ser o robô mais colorido do mundo. Oi, Julia. Eu quero ver, Lucas. É. Vamos ver. Let me see.